A perguntinha é simples, ô Sagaz, vem cá! Qual que é a forma mais prática e segura de proteger um celular? Porque película e capinha deu um monte, né? Mas qual que é a ideal? Verdade, toda qualidade pra todo tipo de aparelho, né, Polito? Por isso, a gente veio até o camelódromo aqui da capital conversar com o Gabriel, aqui no box dele, porque ele é um expert e vai explicar pra gente tudo. Gabriel, são vários modelos que você estava mostrando aqui pra gente, né? Primeiro, o mais simples, pra quem está em casa entender, essa é a capinha de vidro, é isso? Essa é a película em vidro, tem um custo-benefício médio de R$ 29,00, é uma película, portanto, bem protetora, porém, não consegue abrangir toda aquela parte abaloada do aparelho, certo? Ela é mais simplesinha, pode segurar aqui, Gabriel. Ela é um valorzinho mais tradicional, quem quer uma proteção mais básica, quem não tem mais cuidado com o aparelho, a película de vidro é uma película boa, porém, ela não consegue justamente abrangir essa parte abaloada do seu aparelho. Película boa, resistente... Quanto uma película dela? Ela tem um custo-benefício médio de R$ 29,00. A partir de R$ 29,00, então. A próxima, qual que é, Gabriel? A película em gel, que é uma película de uma estética bem bacana, por conta que ela é totalmente transparente, e ainda acaba valorizando a sensibilidade do aparelho, certo? Além de tudo, ela vai abrangir toda aquela parte abaloada, aqueles cantinhos todos que ficam desprotegidos com vidro, o gel consegue abrangir. É uma película que tem uma drobilidade boa, e ainda mais que a sensibilidade preserva 100%. E ela é mais flexível também, né? Por isso o gel, Gabriel? Isso, justamente por conta disso. Ele é um gel, certo? Mais maleável, justamente isso, para pegar aquela parte bem abaloada do aparelho. Fica bem legal. Aqui a gente aumenta um pouquinho de valor, mas também protege um pouco mais, aqui a partir dessa. O benefício em média é de R$ 69,00, que é a película 3D. São três camadas de proteção de vidro no seu aparelho. O diferencial é essa, que ela fica uma segunda tela no seu aparelho. O botão acaba ficando bem certinho, certo? A centralização fica muito perfeita. E o legal dela é que ela imita uma segunda tela. Então vai, digamos, esteticamente... Esse acabamento preto aqui, Jackson, você está conseguindo... Exatamente, exatamente. Esse acabamento pretinho aqui imita uma segunda tela. Ah, o meu aparelho é branco, Gabriel. Fica branquinho. Fica bem protegido e uma segunda tela 100%. Aí já tem uma outra que o desenho já até mostra a resistência dela, olha só. Para quedas, possíveis batidas, aí já protege um pouco mais. Justamente, por conta que ela é uma película flexível. Uma película com 70% dela em gel, que é esse material que eu mostrei antes para vocês. E 30% em vidro. Então é uma película que tem uma resistência realmente melhor, por conta de ser material flexível. E são cinco camadas de proteção. Até a propaganda dela é essa aqui, né? Bater com o martelo em cima e o celular está 100% protegido. E essa aí já é um valor um pouquinho mais caro? Essa tem um custo-benefício de R$ 79,00. É uma película muito boa, tem um diferencial bem legal, por conta da durabilidade a longo prazo que tu vai ter. É uma película que não vai ficar se quebrando e justamente não arranhando por conta dessa customização de vidro e gel junto. Ok, Gabriel. É isso, né, Polito? Além dessas películas, vale destacar também que é o bacana, também a gente adquirir uma capinha. Obviamente vai proteger mais o celular. Películas a partir de R$ 20,00, R$ 29,00. E as capinhas também a partir desse preço, para proteger bem o nosso celular. Quem tem um aparelho mais caro tem que proteger ele, porque não é fácil, né, Polito? A manutenção ou a troca, quando quebra, também é pesada, né, Polito? Eu volto contigo aí no estúdio.